Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, IMG com técnica, consultoria e contabilidade. O Clube Monte Líbano, na capital paulista, recebeu autoridades, lideranças empresariais e empreendedores contábeis e de assessoramento para uma noite de celebração. Afinal, são 65 anos da entidade que representa os empresários do setor contábil e de serviços do Estado de São Paulo, o SESCOM. A abertura do evento teve a participação das ginastas que, em sua apresentação, mostraram harmonia, sincronismo, disciplina, sinergia, dedicação e precisão. Sendo estas as marcas que o SESCOM e a ESCOM São Paulo almejam manter. Depois do hino nacional, aconteceu a entrega da medalha presidente Aníbal de Freitas, concedida pelo SESCOM São Paulo e pela ESCOM a personalidades de destaque que prestam relevantes serviços às categorias representadas pelas entidades e a sociedade em geral. Agradeço a todos para festejarmos o 65º aniversário das atividades e realizar a homenagem da medalha presidente Aníbal de Freitas. Nesta edição, os homenageados foram o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE São Paulo, Alencar Burti, o presidente do CRC São Paulo, na gestão 2010-2011, Domingos Orestes Tio Mento, e o empresário contábil José Paulo Tartiani. Burti agradeceu a honraria e reforçou seus ideais a favor do empreendedorismo. Reforça a nossa convicção de que é preciso continuar lutando para que empresários, pequenos ou grandes, fiquem livres dos excessos das famigeradas burocracia e o moderação tributária. Esse é, sem dúvida nenhuma, um momento de rara alegria para mim. O voluntário, a única parte que ele tem é o reconhecimento de seus pares, dos seus colegas de empreendedorismo. Portanto, hoje à noite, eu espero que a minha família e eu recebamos essa homenagem com muita humildade, mas com muita alegria. Muito obrigado e espero que o Sescom continue o seu trabalho, que tem ajudado muito o empreendedorismo em São Paulo e no Brasil. Tio Mento falou sobre a importância de todos que participaram e que ainda colaboram com sua trajetória profissional. Eu queria, então, agradecer a Deus pela dádiva que ele nos deu em receber essa medalha. Queria agradecer a minha família, a minha esposa, a Graça, eu queria agradecer os meus filhos, queria agradecer os meus sócios, na pessoa do Elson Pereira da Silva, que há quatro décadas o Elson acompanha lá no nosso escritório. A DOC Contabilidade, no ano que vem, ela completa 50 anos de atividade. Como um dos homenageados com a medalha Aníbal de Freitas, mais ainda aumenta a nossa alegria, a nossa emoção e a nossa responsabilidade para com os nossos pares. Parabéns a todos os nossos anteriores companheiros que fizeram esse magnífico trabalho e hoje estamos desfrutando dele. Muito obrigado. O empresário contábil José Paulo Tarchiani citou alguns ensinamentos que marcaram sua vida na contabilidade. Que o meu raio de luz não ofusta o brilho das pessoas que convivo, mas que sirva de guia para ajudar a iluminar os seus caminhos. Vejo o coração de todos vocês, Carlos Correto. E na minha fala, quando eu recebi a medalha, eu fiz referência ao meu grande mestre de contabilidade industrial, o professor Luiz Lico Neto, que numa palestra que ele proferiu, quando nós estávamos ainda estudando, em pleno 25 de abril de 1956. Portanto, no dia do contabilista, o professor doutor Luiz Lico Neto, ele citou o seguinte, o que enobrece a profissão de contador é que ele administra bens alheios. Isso é muito orgulho. Então, a todos os meus colegas, eu dedico a vocês esta medalha também. Vocês também fazem parte dela. Um abraço muito grande e um grande abraço mesmo, de coração. O presidente do CRC São Paulo, Cláudio Avelino McKnight Filipe, falou em nome das entidades congraçadas da contabilidade paulista. A classe empresarial foi representada por Rogério Pinto Coelho Amato, presidente da Associação Comercial de São Paulo e da Facesp. Ele falou da importância da parceria com o Sescom. Para mim, é difícil esquecer esses 65 anos, é a mesma idade que eu tenho, e dizer que nós estamos também fazendo uma enorme parceria com o Sescom. Nós pretendemos ter em cada um de nossas 400 associações, esse é um sonho de veiores, nas 15 estritais, um álbum do Sescom também, para poder fazer com que se estenda para os nossos associados o conhecimento necessário e que eles tanto necessitam para o seu dia a dia. Antônio Marangon, que presidiu o Sescom São Paulo na gestão 2004-2006, falou de sua satisfação em fazer parte daqueles que passaram pelo sindicato e pela associação. É maravilhoso fazer parte dessa história para nós que enfrentamos as dificuldades e comemoramos as vitórias das entidades desde o seu início. Sentimos-nos orgulhosos de ver aonde chegou o Sescom São Paulo, que hoje é referência do país. O presidente da FENACOM, Mário Mirberti, falou dos velhos e novos desafios para a classe contábil. Temos lutas heróicas pela frente. Aqui já foi falado, eu só vou citar dois exemplos, a desburocratização e a redução da carga publicária. Esses assuntos são tão velhos quanto a nossa história. Agora temos um novo desafio pela frente, que é o ex-social, e que vai despender muito trabalho, muita perseverança, mas nós vamos ter que vencer mais esses desafios. Ainda discursaram o diretor-superintendente do SEBRAE, Bruno Caetano, que falou das ações estaduais entre as entidades. O superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil, Marcelo Barreto de Araújo, falou de algumas ações da Receita para facilitar o trabalho do contador. O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal da Alespe, deputado estadual Itamar Borges, falou da parceria com as entidades contábeis. O deputado federal, Arnaldo Faria de Saia, vereadora paulistana Edir Salles, também deixaram seus parabéns ao sindicato. O presidente do SESCOM São Paulo e da AESCOM, Sérgio Aprobato Machado Júnior, falou das ações como o fortalecimento das relações com os poderes executivos e legislativos em todas as esferas administrativas. Iniciamos em 2013 com a presença do governador Geraldo Alckmin, diversos prefeitos do interior do estado, secretários, autoridades em nossa entidade, onde foi lançado o projeto de Arrata Empresa, com o intuito de melhorar e organizar os registros comerciais em nosso estado. Inauguramos também, nesta data, um novo modelo do escritório regional da JUSSESP, trazendo mais agilidade e precisão dos serviços executados. Durante o ano, estivemos com alguns secretários estaduais e suas equipes para debater importantes temas relacionados aos contribuintes paulistas. Contamos também com a significativa contribuição e força da Frente Parlamentar do Integradorismo e Combate à Guerra Fiscal, da Assembleia Administrativa, presidida pelo nosso deputado Tamar Górdes, aqui presente. Na aprovação, o encaminhamento de projetos que busquem o desenvolvimento do empresariado paulista. Avançamos em aspectos importantes e fechamos o ano com importantes decisões quando o governo de São Paulo atendeu ao antigo pleito e ampliou os prazos de recolhimento do CMS no nosso estado. Em evento do Palácio dos Bandeirantes, devemos expressar esta medida que beneficiará todos os contribuintes paulistas. Nossa entidade tem sido convidada pelo ministro da Mica e da Pequena Empresa, Guilherme Afruti Domingos, para participar das discussões e construção de um novo projeto de lei para o aprimoramento de Simples Nacional, visando a busca por soluções de simplificação e redução da carga tributária. Queria parabenizar o Sescom pelos 65 anos de existência, uma entidade representativa no cenário da contabilidade. Há pelo menos 20 anos eu participo sempre desse aniversário, já estou há 20 anos dentro do Sescom, e é muito bom, cada vez melhor, e certamente é uma continuidade de trabalho, e tenho certeza que a gente estará mais 65 anos juntos. A Regional Mogi das Cruzes também vem com o apoio do Sescom São Paulo, desenvolvendo esse trabalho maravilhoso, esse trabalho de atingir o coração dos empresários, a sua valorização e o crescimento e engrandecimento da nossa profissão. E nessa oportunidade, homenageando diretores como o nosso Tarkiani, muito bem lembrado para a medalha Presidente Aníbal de Freitas, nos enobrece cada vez mais. O Sescom é uma entidade que traz muitos benefícios à classe contábil, e eu me sinto muito honrado, muito feliz por fazer parte desse grupo, fazendo parte da grande festa do Sescom, dos seus 65 anos de atividades. Parabéns ao Sescom, parabéns a toda a diretoria executiva, parabéns a todos os diretores regionais. Isso realmente é um trabalho de suma importância, que todos nós temos prestado a essa entidade Sescom 65 anos. Uma festa maravilhosa, congregando aí todas as entidades, reunindo o estado de São Paulo todo, a diretoria da FENACOM, os demais Sescom e Sescapes do Brasil, mostrando que o Sescom São Paulo tem uma força muito grande no Brasil, é uma entidade muito representativa e muito importante. E é uma felicidade para todos nós, estar homenageando essa entidade, que é reconhecida não só no estado de São Paulo, mais nacionalmente. Um momento de conquista, um momento de vitória, um momento de rever tudo aquilo que conquistamos e aquilo que podemos ainda conquistar pela classe contábil e pelos empresários contábeis. Eu estou muito feliz, muito contente, por ter tido essa noite extremamente agradável e alegre. E esse ano é um ano especial, é o segundo ano da nossa gestão. Nossa gestão aqui foi consolidada em 2013 e sempre em início de gestão é meio difícil, porque é troca de administração, mas tivemos aí muitas oportunidades, boas oportunidades. Conseguimos algumas coisas interessantes e importantes, como a prorrogação dos pagamentos do ICMS aqui no nosso estado, um pleito antigo da classe e que nós, felizmente, conseguimos isso nessa gestão, no final de 2013. Também conseguimos postergar, parecendo em 2014, a discussão sobre o ISS, não só no nosso estado, mas o ISS é um projeto de lei nacional e teremos a oportunidade de participar desses debates agora nesse ano. Então, tudo isso e muito mais coisas que a gente vem fazendo na educação, na área de serviços, tem nos deixado bastante felizes. Eu acho que foi um ano muito bom, esse primeiro ano da nossa gestão. O fechamento do evento se deu com o bolo de aniversário dos 65 anos do Sescom São Paulo. A CIDADE NO BRASIL Parabéns ao Sescom São Paulo. Pelos seus 65 anos.